Pronto, é um oriola tunado, chapeado, 3 canal, planador Vai só cara, voa bem? Aqui não tá descendo Como não? Só sobe Voa pra caralho Ele não baixa? Não, ó, tá tudo pra baixo, virado Tá vibrando o negócio É que é muito pequeno pra fazer ele baixar Tem que desacelerar Ó, o motor apagado Assim ele baixa Tenta fazer um rasante Mas não tem como Voa bem né Voa Agora ele baixa né Mas não dá de ver, não tá saindo na câmera Eu acho Vê se ele vai ao teu Motor forte, olha lá cara, puxa mesmo Ó, motor desligado Como voa cara? Tá parado essa carniça É um curvo Pegou um currinho de raro Né? O ar tá pronto Tá desligado cara